Você vai ver agora que comerciantes ali do Parque Anhanguera 2, que tem o Parque Anhanguera 1, né, e tem a avenida que divide ali com o do Parque Anhanguera 2, na região sudoeste de Goiânia. Os comerciantes estão preocupados porque esse camarada aqui, ó, ele anda entrando nas lojas, no comércio, ele anda aprontando lá na região. Aí os moradores, né, falaram que estão preocupados, né, e eu fui lá conversar com os moradores e mostro agora a reportagem pra você. Gleis e o marido são donos dessa distribuidora de bebidas no Parque Anhanguera 2. O comércio funciona no local tem cinco anos. A família mora ao lado da distribuidora. O imóvel tem grades, câmeras de segurança e cadeados, muitos cadeados. O que parecia ser um exagero do casal, que sempre se preocupou com a segurança, acabou evitando um furto durante a madrugada. A câmera de segurança da distribuidora registrou o momento em que o homem chegou. Era quase uma hora da madrugada. A distribuidora estava fechada. Primeiro, ele se aproximou da área onde fica o balcão. Caminhou pela calçada. Tentou olhar pelo portão. Parecia procurar uma oportunidade para entrar. Logo, o homem encostou na parede e, em seguida, se sentou. Foi nessa hora que o homem teria tentado retirar o portão dos trilhos. Gleis diz que ela e o marido estavam dormindo e acordaram com os cães latindo. Era por volta de quase uma hora da manhã, quando a gente escutou uns barulhos, mas de momento a gente não pensou que não era nada. No outro dia, quando a gente foi ver, nas câmeras, a gente viu que ele tentava roubar. O homem teria tentado tirar essa porta de ferro, que fica presa com vários cadeados. A porta é colocada para proteger o balcão, quando a distribuidora está fechada. Como não conseguiu abrir a porta de ferro, o suspeito teria tentado entrar pelo portão, que dá acesso à garagem da casa e à distribuidora. Essa trava de ferro impediu que o portão fosse arrombado. E o Luiz, ele estava até dizendo para a gente que quando instalou aqui o portão, que dá acesso à casa dele, que fica ao lado também da distribuidora, o serralheiro já providenciou aqui algumas dicas e instalou algumas partes aqui para evitar a entrada de bandidos. E o Luiz vai mostrar para a gente qual a importância desses mecanismos. Primeiro, quando vocês abriram o portão cedo, já estava desse jeito aqui, né Luiz? Isso, desse jeito. Estava dessa forma aí. Agora, mostra para a gente, se ele tivesse tentado levantar e empurrar para lá, o que é que aconteceria? Não teria como, porque a gente, o serralheiro, quando ele fez o serviço aqui, ele colocou um vergalhão por lá do dentro do portão, de forma que o portão não vai, ele não consegue deslocar ele para lá. E aqui a parede também ficou no limite, que não tem como ele trazer para cá também, né? Isso quer dizer o quê? Se o bandido aqui, ele tentou puxar o portão, tirou do trilho, trouxe o portão para cá, só que a parede aqui, ó, impediu que o portão viesse para cá. Vamos mostrar aqui dentro, se ele tentasse também empurrar o portão para dentro, olha aqui, ó, aí ele encontrava o ferrinho, Luiz. Isso, exatamente. O serralheiro, quando ele fez o serviço aqui no portão, porque esse trilho lá embaixo, ele não tem utilidade nenhuma, né? O que tem essa utilidade, esse rolamento que corre aqui em cima. Mas a partir do momento que fez esse serviço, ele ficou frágil, né? O portão ficou frágil. Aí, o que é que ele falou? Agora, nós vamos colocar um vergalhão lá embaixo, ele aprofundou ele na terra, para mim, e aí, de forma que, se ele fizer isso aqui com o portão, se ele tentasse trazer ele para dentro também, ele não vem, porque ele segura o portão. Então, não teve como ele levar e nem trazer. Ou seja, o portão não vai nem para fora, nem para dentro? Para dentro. E isso aqui acabou impedindo que o bandido entrasse aqui? Entrasse. Se não tivesse aquele vergalhão, talvez ele teria tentado empurrar ele para dentro. Como não conseguiu levar nada aqui da distribuidora, o bandido, ele seguiu aqui por essa rua e acabou entrando numa oficina que fica a cerca de 200 metros daqui. Lá, sim, ele conseguiu entrar e levar alguns objetos. E, segundo os moradores aqui da região, ele não é conhecido. Ou seja, ele teria vindo de um outro bairro para praticar crimes aqui no Parque Anhanguera 2. O dono da oficina preferiu não gravar a entrevista, mas mostrou a porta que teria sido arrombada pelo ladrão. A câmera de segurança da oficina registrou o arrombamento. Assim que entrou na oficina, o homem usou um isqueiro para circular entre os carros que estavam no local. Ele saiu procurando por objetos de valor. O microfone da câmera captou o barulho do suspeito caminhando e acendendo o isqueiro. Além de danificar a porta, o homem teria levado cerca de mil reais em equipamentos e peças que estavam na oficina. A poucos metros dali, na esquina da Avenida Berlim, com a Avenida Dom Fernando, o homem teria tentado entrar nesse mercadinho. Carlos Roberto conta que o suspeito subiu na árvore, que fica na calçada, para ter acesso ao telhado de metal. Ao se apoiar e andar no telhado, o homem acabou danificando a estrutura metálica. O furto foi frustrado, porque o dono do bar, que fica ao lado do mercadinho, acordou com o barulho. O dono do bar dorme no local, justamente para evitar a ação de criminosos. E aqui ele começou subindo pela árvore e veio parar aqui no teto. Isso. O vizinho aqui viu, né, levantou, acendeu a luz, foi aonde que ele foi embora. Então, na verdade, o dono aqui do bar do lado, ele escutou o barulho. Escutou, acendeu a lâmpada e chegou a falar com ele, rapaz, mas você vai roubar aí mesmo, você vai... Aí ele saiu. Saiu correndo. Saiu e foi embora. As câmeras de segurança do bar, que fica ao lado do mercadinho, registraram o momento em que o homem chegou no local. Já se passava das três horas da madrugada, quando as imagens foram registradas. Isso significa que em poucas horas, pelo menos três empresas foram furtadas ou sofreram tentativas de furto apenas nessa região. Em todos os casos, o homem de camisa branca teria agido sozinho. Dessa vez, o suspeito não conseguiu entrar no mercadinho. Mas há pouco mais de um ano, Carlos Roberto já tinha sido vítima de ladrões. Ele também investiu em grades e muros para se proteger. Mais ou menos há um ano atrás, o camarada subiu à noite também, às altas horas da noite. Subiu por ali, foi até lá no fundo, por cima do muro, rebentou um agrade que tinha lá e levou muita coisa miúda assim. Cigarro, os vidros de campare, os pestobaba, isqueira, aquelas coisas miúdas e levou tudo. O homem que estaria preocupando os comerciantes do Parque Ayanguera 2 não seria morador do bairro. Ele esteve aqui no bar antes, ele esteve aqui do lado antes, à noite. Ah, então ele esteve aqui antes? Esteve aí, esteve aí consumindo aí, no bar do Codó aqui, antes aqui. Só que esses arrombadores escolhem aquele momento... É o momento de madrugada, né, que é um e tanto da manhã, né, acho que um e trinta e cinco que ele tentou subir aí. Os comerciantes foram unânimos em dizer que o pessoal do sétimo batalhão faz um bom trabalho aí nessa região, as viaturas passam, aquela coisa toda, só que como se trata desses ladrões, ele está andando na rua, né, esconde ou aproveita aquele momento que o policial já passou para entrar nos comércios. Se você sabe quem é esse aí, ligue para o 190 da Polícia Militar, o 97, que é o disco de denúncia da Polícia Civil. Nós repassamos para a Polícia Militar a informação, né, de como os bandidos agem, quais são os comércios, que eles agem durante a madrugada, para que o policiamento seja aí reforçado nesse horário. A Polícia Militar informou que a demanda foi repassada para o comando do sétimo batalhão da Polícia Militar, unidade responsável pelo policiamento aí no setor. Ressaltamos que o policiamento é realizado diariamente naquela região, mas a Polícia Militar esclarece, né, que as atividades preventivas e ostensivas serão intensificadas. Em caso de perceber alguma atitude suspeita, a população, os moradores e comerciantes aí podem acionar a viatura através do 190 ou através desse telefone aí, esse celular que fica na viatura que atende a região aí do Parque Anhanguera 2, que é o 999-39-4284. 999-39-4284, esse é o telefone.